Mano, a vida de youtuber é muito legal assim, tá ligado? Porque a gente vai se cadastrando em vários bagulhos, a gente vai ter vários negócios E eu sei que meu correio não para, todo dia tem uma caixa nova pra mim Inclusive se você quiser me mandar alguma coisa, minha caixa postal está aí Eu quero muito receber coisas de vocês, seus cabeçudinhos Eu vou mostrar aqui no canal, vou trazer coisas legais Então me mandem, tá na caixa postal e é um mail muito legal Muitas pessoas sempre pediram, então está aí Mas enfim, vou falar disso, eu estava aqui Aí o porteiro me telefone fala, mano, tem uma caixa pra você E eu tô esperando várias coisas que eu comprei E oficialmente não é uma das coisas que eu comprei E aí, mano, eu abri a caixa e falei, não, eu vou abrir isso aqui em vídeo As pessoas não vão acreditar se eu falar que isso aconteceu Mano, eu recebi uma maleta preta, olha isso, é uma maleta preta, velho Dá até um pouco de medo, é uma maleta preta É bonita Eu falei, cara, eu vou abrir, eu vou tirar o like dela, aqui, peraí, tchau Só o like dela E a gente vai descobrir juntos, o que que tem aqui, eu não faço ideia Eu não faço a velha ideia Se está no ar é porque é algo legal, se foi bosta eu não postei, tá? Beleza, tirei aqui, vambora Agora é, ai, eu não sei o que é E se explodir, bora, se explodir, viado Ô, bora, se explodir aqui, você posta esse vídeo Vamos lá, é 3, é 2, é 1 E... Eita Eita, caiu o envelope Eu gostei do envelope, é o envelope das americanas, olha Não é patrocinado, viu Já vou deixar bem claro, não foi patrocinado Eu recebi aqui o envelope das americanas A gente vai ver o que que tem aqui dentro Vamos abrir aqui, ó E... Pô, maluco, ó Vocês estão vendo isso aqui, velho Que isso, mano Olha, tem um monte de cartão Tem cartão da Google Play De 30 reais da Google Play Tem cartão do Xbox Olha aqui, rapaz Tem cartão do quê? São 3 meses de... Meu Deus, tá? Tem cartão da Steam Tem 30 reais da Steam, mano Não, tem cartão da Steam também Tem um cartão do LOL Malandro, skin, velho Skin, velho Vai ter skin, sim Eita, nois E tem um cartão de 100 reais da PSL Que coisa linda Gente, americanas O que aconteceu? Levante ainda Aproveite ainda mais o seu tesouro Pera, tem a carta Vamos ler a carta As coisas estão na sequência errada aqui Tem a carta aqui Ela veio lacradinha também Aqui, ó A carta tá lacradinha aqui, ó Vamos ver Eita Gente, João Paulo Veio por meio desta Com imenso prazer Informá-lo que foi escolhido Para receber um valioso tesouro Com todos esses itens Momento de alegria Prazer imensuráveis Estão garantidos Você agora é dono De uma grande fortuna Nessa maleta Será possível encontrar Ouro Moedas Cartões Já ativados com crédito Que se dão acesso Aos melhores jogos da atualidade E a outros itens valiosos Para aumentar sua riqueza E poder no universo online Esperamos que usufrua De cada um deles De forma intensa Se, porventura Sua riqueza vier a acabar É possível recuperá-la Basta se dirigir A uma loja das americanas E de que qualquer um Dos valiosos Bem contidos nessa Vale Gente E tem mais Americanas Muito obrigado Eu adorei Esses preseitos Vocês sabem Presentear um gamer Enfim, vambora Vamos continuar vendo O que tem aqui por baixo Porque ainda não acabou Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu posso levantar isso aqui E ter ainda mais tesouros Então a gente vai abrir Isso aqui Assim Gordices Balando Eles mandaram Um alpino Eita Nós Eles mandaram Pingo de ouro Porque Estar ali jogando Tomando Refresinho Comendo pingo de ouro É show de bola Cara Às vezes a gente Falou de pingo de ouro Num vídeo meu Inclusive E tem três saquinhos De coisas aqui São saquinhos Tem mais Vamos abrir Esses tesouros aqui Que coisa linda Que coisa linda Pera aí Eu vou soltar a caixa Por enquanto A maleta Que eu já gostei muito Inclusive Vou ser aqui Gente Nossa Muito obrigado Gente Eu estou muito feliz Primeiro saquinho Foi Oh my É moedas de ouro É sério Americanos Mandaram moedas de ouro Olha isso Tem várias moedas de ouro Aqui ó Eu não consigo mostrar Arruma o foco Pati Aqui ó Tem várias dessas aqui ó São moedas De um real De dinheiro Só que na real São chocolates Que valem muito mais Do que dinheiro de verdade Né Porque aí você abre Aqui assim ó Pera aí Oh Nossa Que delícia Adoro um chocolate Um belisquinho Assim ó Fincho Nossa Que gostoso Mais um monte aqui ó Um monte de moedas Olha aqui ó Tem um saco cheio de moedas Muito fera Muito fera mesmo Estou muito feliz Tem aqui ó Esse saco de moedas de ouro Tem mais um Mano Tem mais dois sacos Os caras mandaram muita gordice E muita coisa de videogame Nossa Que presente lindo Sério Mostra esse vídeo pra sua mãe Fala aí Mas já sei o que eu quero de presente Essas férias Olha lá Mano Mentira Tem butter toffee Chocolate branco Olha o tamanho disso aqui Essa é a minha cabeça Tem muita bala Mano É só gordice gostosa Caiu a minha bala Mano A minha bala caiu no chão A minha bala caiu no chão É certeza que você tá Para Você Uma dessas pessoas que tá assistindo aí Tá fazendo olho gordo da minha bala Tem mais butter toffee dessa É muita butter toffee É muita bala Eu vou comer bala pra sempre E é bom que açúcar Americanas Muito obrigado gente Eu tô muito feliz mesmo Vocês Sabem dar um presente muito bem Foi muito bom E ó Eu recomendo Se você quer começar bem suas férias Esse é o presente ideal Maleta Mostra pra sua mãe Como aqui no canal Olha mãe que legal Que legal ganha Que legal ganha um desse Eu acho que ela daria Enfim Se você gostou Deixa o seu like Nesse lugar Americanas Essa bala Duda no dente Né Prima vez O que não foi praticado Foi um presente Mesmo que eu deixo de compartilhar com vocês Muitas vezes Serão caixas o tempo inteiro aqui Mas tem algumas férias São muito legais E as americanas São muito legais É só mesmo Muito obrigado Eu fico muito feliz Eu vou comemorar Jogando videogame com o Mengo A vida é boa Adeus